E aí, camboi de YouTube, tranquilo? Rapaz, a câmera, desculpa aí a vocês, a câmera tá ficando pra baixo, deixa eu ver quem é que tá passando mensagem, que é o pessoal do vôlei. Tá chovendo, é, hoje não dá. Chovendo, então, hoje não tem vôlei. Hoje tem por dentro da garagem, ó o que é que chegou. Ah, é ali, que é isso aí. Isso aí é o protetor da lateral do motor, entendeu? Fica aqui, ó. Vamos dar uma instalada, né, velho? Brincada, instalar. Brincada, rapaz, negócio é de metal, velho. Pesado. É, esse é o pequeno. Vamos pegar isso aqui. Ele não é de metal, não. Ele é um plástico poderoso, velho. Gostei. Ele é um plástico resistente da porra. Bom, vamos aqui, né. Vamos ver quem é quem aqui. Esse, obviamente, é daqui. É o pequenininho. Certo? Então, ele é aqui, ó. Ele é esse aqui. Obviamente, não vai dar pra usar o... O mesmo... Parafuso. Então, vamos ver quais são os parafusos. E aí, com arruela. Você tem coragem de fazer isso sem torquímetro, li? Cara, eu tenho torquímetro, velho. Esse aqui é 12.9. Só que o meu torquímetro, eu tô sem a porra da cabeça, velho. Eu vou colocar e amanhã eu vou dar um pulinho lá no outro pra ele dar o... O torque e ter vergonha na cara. E eu ir... E eu ter que ir... E eu ter que ir comprar, né. Ó, tá aqui é... São 3 de 3 milímetros, 50 milímetros, 3 de 30. Porra, agora eu não tenho a régua aqui. Ó, o cacete, né. Deixa eu ver aqui. Quantos parafusos? 3 de peças. Um de 40, 30, 50. 30, obviamente, é o menor. Tem que ter 3. Né? 30 tem que ter 3, tá aqui. 3 peças de 30. Qual é os outros? 50, 70 é esse. Um de 70. 3 de 50. Eu tô pelo olhômetro, velho. 3 de 50. Certo? E 3 de 40. Esses aqui são os de 40. Então, usei a lógica. Bora lá? Vamos lá, velho. Esse negócio ficar perdendo tempo... É... O aperto pela mão aqui já deu pra me sentir. Velho, se der o tamanho aqui, não dá, tá vendo? Tem que ser um pouquinho maior. Torquímetro é quem dá esse... Esse taque aqui, velho. Mas... Papai... É doido e vai fazer por conta dele. Amanhã eu vou lá no UPI e peço pra ele dar um apertozinho. Né? Galera. Já dá outro, né? Nossa, moço. E aí? O que vocês acham? Já deu outro... Impacto, né, velho? Ih, ih. E aí, velho? Proteger o motor é importante, né, velho? A gente encosta. Eu vou usar a técnica... Que eu sempre usei. Encosta. E dá meio. Quarto. Meio. Encosta. Meio. Encosta. Meio. 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 Pronto. Essa é a minha técnica, né? Vou guardar os parafusos originais, que a gente sempre tem que ter e guardar. O grande. Grande aqui. Não. Esse aqui. Esse aqui. Exatamente. Isso aqui é pra mim saber quais são os parafusos que eu tenho que tirar. Tenho que tirar esse. 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 Esse é o grande. É, velho. Estava apertado, hein, bicho? Porra. Esse aqui não tem doze e pouco, não, moço. Li, bicho. Muitos. A gente. O pessoal fala assim. Porra, velho. Não sei como você tem coragem de mexer e tal. Cara, é como eu já falei em vários vídeos pra vocês, velho. Eu não sou nenhum profissional. Mas tudo que eu vou fazer, eu dou uma lida antes. Eu aprendo. Eu, eu, eu... Eu pesquiso o que eu tô fazendo, entendeu? E eu tenho uma base, porra, do que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu não faço na louca, não, porra. Entendeu? Você fazer uma coisa assim, sem realmente ter noção nenhuma do que você tá fazendo. É meio complicado e eu não aconselho. Que isso, velho. Tá dando não, hein? Doideu o cabeção. Peraí, moço. Eu tô doido, eu tô doido, é? Tô doido. Não é possível que eu não esteja entrando aqui, velho. Aí eu vou pirar, né? Ah, tá. Ah, tá. Que a golinha mesmo ia lá na... Na... No... Eu comprei no Ebay, né, velho? Ué, o parafuso não tá pegando, ué. Ué, o parafuso não tá pegando, ué. O que é isso, velho? O que é isso, velho? Que é plástico, entendeu? Deu? Deu? Come on, baby Tem que dar uma forçadinha Não é possível Nossa, ela aumentou a televisão que estava escutando aqui em cima Aqui embaixo Deixa eu dar uma forçada para baixo Porque está pedindo para forçar Aqui está vendo que as coisas que a gente compra no mercado paralelo Não são 100% bem feitas, bicho Por isso que eu estou dizendo Você tem que ter um poder de escolha Agora o material assim, você olha assim Pô, é perfeito, velho O cara leva uma queda Isso aqui não vai comer fácil nem a pau Entendeu? Mas A furação não está batendo 100% A furação não está batendo 100% Agora Agora foi Aí vamos fazer aquele mesmo esquema Encosta Encostei 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 Que é plástico, né, galera? Então vamos lá Encostei Meio Encostei, né Meio 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 Você é doido Você é doido Você apertou demais, meu irmão Para este lado Para este lado É É Vamos lá Sério? Espera aí, moço Deixa eu tirar o banco daqui Deixa eu fazer isso aqui Deixa eu fazer isso aqui no chão mesmo Um Dois É Eu não sei Eu não sei porque veio esse parafuso Porque Ele seria daqui Não sei Não sei Veio um parafuso sobrando aí Vamos lá Eu acho que apertei demais lá Mas é porque Não sei, velho Vamos lá Esse aqui está mais folgado Não Tem quatro parafusos aqui Quatro Vai do burro Pai do burro Que é a melhor correr do mundo Tá O do magnético É esse aqui de cima Então ele É esse aqui Para terminar de fuder, né A gracinha É É de outro Outra bitola De medida Palhaçada Palhaçada Esse aqui Combinou já Né Velho Tá Tá ficando O poder Deixa eu pegar Três Três É quatro Como é que bota Um parafuso Quatro Um motor Pronto Pronto Aqui eu vou dar meio 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 Acabou, galera Lixo Bicho O que tem de coisa Pra mim Jogar fora Não tá No gibi Véi Guardar esses Parafusos Parafusão de aço Jogar fora Jogar fora Jogar fora Jogar fora Aqui Daqui a pouco Eu jogo Ferramenta Guardar Porra Ali Sua caixa De ferramenta Organizada Pra canada Não sei o que Papapá Véi Tem nada Meu irmão Faz muita inveja A mecânica A turma disse Aí Não sei quem foi Que postou Aí Diz Porra Ali Tua caixa De ferramenta Faz muita Inveja Mecânico Eu tenho tudo Portador Elétrico Medidor Medir a temperatura Entendeu Digital Tem umas Tem umas paradas Aí Muito doida Proteção Do motor Colocada Esse é o Por dentro Da garagem De hoje E aí O que é que Vocês acharam Animal Tá ficando Né Véi Simbolo Do Abarth Aí Ó Escorpião Porque teve Uma série Da Yamaha MotoGP Usa Né É patrocinada Pela Parte da Fiat Italiana Aí Ó Eu já fiz O vídeo Desses aqui Galera Já Vocês vão ver Antes Aí Aí A lindona Beleza Então é isso aí Galera Valeu Mais um por dentro Da garagem Terminado Pra vocês Pra vocês aí Falou Vou ligar o painel Aqui pra vocês Verem rapidinho Não Eu não me canso De ver Esse painel Caraca É show né Valeu galera Então até o próximo vídeo Até mais Que o abraço Que o abraço Tchau